Olá, para você que acompanha o portal Real Time 1, olha só, ano de eleição é sempre motivo de disputa entre os políticos, não é verdade? Mas olha, tem vaga que é pouco conhecida pela população, mas é muito visada, a vaga de suplente de senador. E nesse ano serão apenas duas vagas para a cadeira, hoje ocupada pelo senador Omar Aziz. Favorito a renovar o mandato, conforme as pesquisas de intenção de votos, as duas suplências de Omar são disputadas em várias frentes. Uma das opções pode ser indicada pelo prefeito Davi Almeida, e o nome mais provável é que seja do secretário municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis. Outro forte candidato ao Senado, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, tem oscilado entre ter como suplente a própria esposa, Elisabeth Valeico, ou o filho, o ex-deputado federal, Arthur Bisneto. Agora, se você quer saber mais detalhes sobre quem os outros candidatos devem indicar, é só acessar o portal realtime1.com.br, que lá a gente vai explicar tudinho para você sobre esse assunto e sobre outros assuntos também da política, da economia e do dia a dia. Deixe seu like e nos siga em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho